Olha a hora, olha a hora! Oito horas e minutos da LBB FM! Onde vem o Pop Bola de novo! Corta de qualquer maneira Araújo! Pelas quebradas da esquerda vem Tony Platão! Veio Lopes Maravilha Livrinho meteu um bolão, bolão, bolão para o Tavares! Cheguinho na meia, vai mais, vai mais, Vaguinho! Lançando o meu cabelo, só contra o trote, não vai marcar! Pra fora! Uhum! Pra fora, que esse animal é muito ruim, é muito ruim! No gramado da MPP FM! Pop Bola! Oferecimento Purnas, a gente acredita nessa energia! E oi, TV HD e internet, dentro e fora de casa! É! Boa noite, galera! Boa noite pra você que tá ligado nesse fenômeno de audiência, num oferecimento Purnas, a gente acredita nessa energia! E oi, TV HD e internet, dentro e fora da sua casa! Tá no ar o Pop Bola, cê pode ouvir o programa pelo popbola.com.br Tem o nosso Twitter também, eu arroba a Pop Bola Oficial, a fanpage no Facebook! Galera curtindo, compartilhando! Site do Beto, popbola2000.blogspot.com Tem coluna no Extra, segunda-feira, tem a coluna do Tony no Netflu, netflu.com.br Pop Bola, informação em segundo lugar! Pop Bola! Pop Bola! MPP FM! Muito bem, convine nas carrapetas, vamos às pinceladas do mundo esportivo! Vai, pincela gostoso, vai! Alexandre Araújo! É firme e forte na onda do esporte! Araújo é você! Campeonato Carioca! Campeonato Carioca! Sexta rodada, amanhã, dez da noite, Mocisão, tem Friburguense e Flamengo, na quinta-feira, cinco da tarde, na Bariri, o Larimacaé. No Laranjão, tem Nova Iguaçu e Boa Vista, em Moça Bonita também, cinco da tarde. O Aldax encara o Volta Redonda, sete e meia no Engenhão, Botafogo e Resende, no Marrentão, Duque de Caxias e Madureira, no Sábado e Carnaval, tem o Clássico Fluminense e Vasco, cinco da tarde, no Engenhão, e tem Bangu e Kissamã, lá em Moça Bonita, também, às cinco da tarde! Alexandre, por que o DFN vir, tá demorando a chegar? É, tá ruim, tá ruim, a conexão tá ruim. Sim, doutor! O Fluminense joga antes do jogo contra o Vasco, tem outro antes? Não, não, é desmembrada. Desmembrada, rodada pra ter jogo no sábado, inclusive, com ingressos mais baratos. Ainda bem, tiveram uma boa ideia pra sábado de Carnaval fazer um jogo. Ninguém vai nesse jogo, né? Não, acho que até que vai dar um público. Muita gente vai estar aqui, muitos turistas, acho que até que vai dar um público, porque é sacanagem. Bebê, bloco! É, torcida do Vasco, até iria no Maracanã, mano. Engenhão? É Juan? Vai ninguém no jogo. Seleção Brasileira, Vini! Desmembrada é sinônimo de tapado, não? Seleção Brasileira, lá, lá, lá! Brasil encara a Inglaterra amanhã em Wembley. Cinco da tarde, Inglaterra não terá o Carrick do Manchester United e o Defoe do Tottenham. Carrick é estranho. Anote aí o Brasil do Filipão, estreia do Filipão na Seleção Brasileira. É estranho. O Brasil vai a campo com o Júlio César no gol, Daniel Alves, Davi Luiz, Dante e Adriano, o meio campo. Antes, Dante, tu quer... É, com Ramírez, Ramírez Paulinho, Ronaldinho Gaúcho e Oscar no ataque, Neymar e Luiz Fabiano. Gostou da Seleção Brasileira, Vaguinho? Não. Ó, o Ronaldinho, gostei da declaração de Ronaldinho. O que que ele disse? Tipo, um dos caras que derrubou a Seleção Brasileira em 2006. Do pagueiro, hein? Sacanagens, falta de vontade, má forma física, tudo isso. Dizendo que será o líder que tem... Será o líder... O líder do Brasil na caminhada rumo à Copa do Mundo, né? O que foi que é, meu Deus, que batiu o gramado que agarrou ele? Foi lá mesmo em Vex, lembra? Vex, suíça. Aquela sacanagem, aquela suruba. Suíça, Vex. É, eu lembro, lembro, lembro. Só histórias de jogadores fugindo pra boate, sacanagem e assim. Má vergonha é convocar ele de volta, né? Ficar vergonha. E achar que ele vai liderar alguém, né, também, né? Esse meio do campo... O que que é pior? Convocar o Ronaldinho de novo ou o Renan Calheiro ser presidente do Senado? Ah, o assunto aqui é futebol. Quem mudaria aqui no meio-campo, Tony Platão? Você tiraria quem? Não, mas não é assim, não. Você tiraria quem pra... Eu tiraria o Renan Calheiro. Eu dando o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, tá dizendo? Sim. Eu acho um absurdo o Fred e o Jean fazerem essa viagem toda pra não jogar. Não, mas quem jogaria no lugar do Ronaldinho Gaúcho? O Oscar. O Oscar já tá no time. Já? Mas ele joga na mesma posição do Ronaldinho Gaúcho. Quem seria o outro meia do Brasil? Thiago Neves. Thiago Neves. Quem seria o outro meia do Brasil? O Lucas tá escalado. O Lucas não tá escalado. Ele poderia jogar. O Lucas tem mais de cada lado. Agora, acho que ele vai ter problema, que o Ramírez de primeiro volante, o Paulinho, também, vai precisar de um primeiro volante mais efetivo, digamos assim. Acabou essa coisa de volante brucutu. Não, não é brucutu. Não tô falando nem que seja porrador, nem exporador. Acabou. Mas o cara que marque mais. Mas eu acho que essa aqui vai ser a seleção da Copa, hein? Até porque é o seguinte... Tirando o Adriano, aqui, Dante... O Oscar não vai marcar ninguém. O Ronaldinho não vai marcar ninguém. Neymar não vai marcar ninguém. Quem é o outro da frente aí? É o Fabiana. Tá bem. Então eles vão... Bota o Fred. O Daniel Alves e no tempo todo. Acho que teremos problemas. Eu acho muito boa essa formação aí. Trazendo de volta o verdadeiro futebol brasileiro. Você acha que vai mudar alguma coisa essa seleção? Tirando esse Adriano aqui e o Dante, que deve sair. Deve voltar o Thiago Silva e o Marcelo, né? Vai mudar alguma coisa, Lola? Nada. Acho que muda muito. Muda o espírito. Não, não. O espírito aguerrido. O espírito. A vontade de vencer e os toques geniais. E a família Escolari, né? Que o Escolari é um grande pai, Mortosa é uma grande mãe. Como é que aumenta o teu microfone? Como é que ia falar aí? Papai Escolari, mamãe Mortosa. O Brasil tá ruim, o Brasil. Tem o Lucas ainda pra entrar, tem o Hernani também. Tem o Hernani. O Hernani sofreu um acidente. Pra apostar no veterano, apostava no Cacá, que tava... O Cacá também. Fez bons jogos pela seleção. Mas o Cacá, se não vier pro Fluminense... Eu acho que o Cacá... Cadê Cacá? Não tem que jogar. Cacá no lugar do Ronaldinho Gaúcho. O Cacá seria o mesmo. Até porque o Cacá, os três jogos que ele fez na seleção, todos os jogos ele foi bem. O Deco não pode jogar na seleção brasileira. Não, porque ele joga pela seleção portuguesa. E você criticava aqui falando. Esse Deco aí, não joga nem na terceira seleção brasileira. Cara, desde que eu tô aqui, o Deco é do Fluminense, Vaguin. Não fala besteira, Tony. Fala do Deco, pô. E esse time da Inglaterra aí, é bom esse time da Inglaterra? Sem a Inglaterra, é um time muito bom, muito aquelito. Tem sangue nos olhos, né? E a Inglaterra vai jogar pela memória de Paul Gascon. Tá mal o Gascon, né? É, é. Cachaceiro? Paul Gascon tá péssimo, péssimo. Tá péssimo, alcóolatra ele, né? Um baita jogador, uma figura divertida, perdendo a batalha pro álcool, né? É verdade. Ontem a imagem dele com as mãos tremendo, eu sei bem o que é aquilo. A cura dele tá no Suzy. Tá no Suzy, tá no Suzy. E lamentável, um grande jogador de futebol. Hoje já botaram uma foto dele urinando num, como é que se chama, aquele vaso de... A Inglaterra tem bons jogadores, né? Kevin Keegan, Carolina, 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 John Barnes. John Barnes. Hoje de manhã você passa um Barnes. Copa africana? Hoje não teve jogo. Você reparou uma coisa, eu tava reparando, por isso que eu torci muito pra Nigéria. A Nigéria é o único desses times aí que foram pras quartas de finalização. Já passou, tá na semifinal, já. Exato, passou pela favorita, Costa do Marfim. É. É o único com o treinador black. Ah, é? O resto é tudo europeu branquinho treinando. Não gostei de ver isso na Copa Africana. Você lembra de Waddle, hoje, né? Waddle. Goleiro, Chilton, né? Grande, grande goleiro. Aliás, naquela Copa de 82 só tinha goleirão, né? Tinha o Chilton, tinha o Zoff, o Daçayev. Tinha o Daçayev, o Nikono, de Camarões. O Diperes. Não, esse era uma porcaria. Arzu, Zoff. Esse era da França? Arzu. Eu não lembro desse. Arzu era de uma seleção medíocre. Arzu era do Leblé, Arzu. Não, não. Arzu não era do Leblé. Leblé, Arzu. Era de uma seleção do Marrocos. É, uma budega dessa, assim. Tinha um grande goleiro naquela Copa, né, Waddle. Sim, mas hoje é Schumacher, né? Valdipérez. Schumacher, da Alemanha. Não, o Leblé é Fórmula 1, Arzu. Ah, o Leblé é Fórmula 1. Primeiro dia de testes, hein? Jerez é a fronteira na Espanha. O mais rápido foi Jason Dalbutton, da McLaren. Segundo o Mark Webber, da RBR. Terceiro, Romain, Golgean, da Lotus. O quarto foi o Paul de Resta. Não, testes coletivos das equipes. Da Force Índia, Daniel Ricciardo. Da Tororosso foi o quinto. Massa foi o sexto. O sétimo foi a Tremenda. Nick Huckenberg, da Sauber. O oitavo, a outra Tremenda, Nico Rosberg, da Mercedes. Os nomes, Pastor Maldonado, da Williams. E agora os estreantes aqui, o Dido Von der Garde, da Ketterham, foi o décimo. E o Max Hilton, da Marúcia, o décimo primeiro. E o Lance Armstrong. A Marúcia, ninguém suporta essa Marúcia, cara. A Marúcia? É uma vizinha fofoqueira que tinha em Cordovil, morava lá pela... Dona Marúcia? É uma vizinha. Agora era maldita, rapaz. Falava todo mundo na Marúcia. Eu vou te falar que eu já tomei muita Marúcia, mano. A Marula. Eu me amarro. A Marula, a Marula. E o brasileiro aí, que é numa equipe dessa de carrinho de rolimã, dessa aí, que é assim... Não, tem o... É um desse aí. Qual é o Azia? O Luiz Azia. Azia. O Luiz Azia e Má Digestão. Luiz Azia e Má Digestão. Ele assinou com uma porcaria dessa aí. Eu acho que passa a porcaria dessa Marúcia aqui. O Massa não vai correr, não. Não foi? O Luiz Azia. O Massa saiu da Ferrari. Não, o Massa foi... Tá na Ferrari foi o sexto tempo hoje. Parabéns. Luiz Azia, eu acho. Vamos checar aqui a equipe dele. É. Muito bem. O que mais no programa de hoje? Araújo. Oi. Eu sou seu papaizinho. Oi, papai. Quem é seu papaizinho? Você. Quem é seu papaizinho? Você é o papai. 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 Isso acaba, Jesus. O programa de hoje, você vai ouvir. Ah, muita coisa legal, hein? Mulheres ricas pegando fogo. Caraca, eu vi ontem. Muito bom. Muito bom, é. Uma falando mal da... Luiz Razia é o nome do camarada. Luiz Razia, mas gestão. É o Azia, né? Ele mesmo. Rapaz, sensacional. Uma falando mal da outra. A corda. Da bunda da outra. A Narcisa, sensacional, convidou o nosso querido amigo Renato Sorriso, o gari, para jantar com ela no antiquário. Isso mesmo? Uma família maravilhosa. Ao lado do Piusa, da irmã Alessia Tamboridelli, da mãe. E a cara da mãe? A mãe, eu não senti que ela não estava muito à vontade, não. Ai, que loucura. A mulher do Carlos Alberto de Lóbrega, a Lóbrega se matou. A mulher não bate bem, não. Não, não. Ela não bate bem, não. Primeiro que ela tem a língua perguesa. Ela mesmo. Ela tem a língua perguesa e ela tem vários tickets de restaurante, tickets de... Ah, tem ticket nervoso? Ela fica piscando com o olho só, ela dá uma estremida com a boca torta. Elas foram para a piscina e aquela mulher que fala o tempo todo, hello, hello, hello. É a Val Marquiori, é. Essa, é. Aí todo mundo entrou na... É bem. Aí entrou na piscina e a mulher do Carlos Alberto não entrava. Não entrava de jeito nenhum. E a mulher do Luizão bem também, né? Bem também. Não entrava de jeito nenhum. Aí ela falou, ah, é porque ela tá gorda. É. E a mulher do Luizão da perguntou, você transava muito no banco da praça? Com o Carlos Alberto falou. Transava no banco de gizinho. Tem aquela que tem a casa de shows, né? A Boquete, né? Boquete. Boquete. Gozete. 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 Gozete é bem. 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 Gozete é bem, né? Foi esculachada a cantora sertaneja. Ah, gordinha. Ela canta muito mal. Alien. 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 O oitavo passageiro. Alien. Alien, né? É, exatamente. E foi esculachada pelo produtor lá. Qual era aquele produtor da Guarda Todo Mundo? Rick Bonadinho. Rick Bonadinho. Não, que ela tá meio gordita também. Que ela tinha que emagrecer. Olha aqui. Vanessa Araújo disse que o Luiz Azia, ele tá na Marúcia mesmo. E aí... Olha que Marúcia. E o Azura é goleiro da seleção de Honduras, Joaquim. Isso, isso, claro. Marúcia Martins. Marúcia Martins, sério. Agora, e ela foi pra academia. E quem era o dono da academia, Alexandre? Aquele cara que é juiz do UFC. Não, aquele cara que é juiz do UFC que sempre faz o coraçãozinho brasileiro. Pão com linguista. Mauro Yamazaki. Mauro Yamazaki. Mauro Yamazaki. Eu não reparei. Mauro Yamazaki é o dono da academia que faz o coraçãozinho. Eita. É maneiro. Vale a pena conferir. Mulheres ricas. E o Rick Broder que ninguém está assistindo, hein, Lopes? Que acha, hein? Não assistindo, infelizmente, é... Tá caído mesmo. Do meu grupo de debate, né? Xiii. Os coronhas lá morreram. Três. De que, cara? Ah, esse final de ano. Agora foi um ano dos infernos, né, cara? Ah, meu Deus. Mas mesmo assim, a gente está lá firme e forte. Homens? Todos homens? Não, não. Mulheres. Senhorinhas, né? Meu Deus. Dona Emengarda foi pra... Dessa para outra. Ah, te falei, né? Foi a Dona Emengarda. É, a Dona Emengarda foi uma. Ah, meu Deus. Cheirava ela, né? Não. 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 Ah, mas, ó. Hoje é um palhadão bico. E há uma disputa muito acirrada entre o Yuri e o Marcelo pra ver quem sai. Quer dizer, a Fani vai continuar mostrando lá aquelas belas curvas. Fani bem, né, rapaz? Suculenta. Bebê. E vai sair o Marcelo ou o Yuri, né? Agora, Lopes, em 12... Ontem deu uma mancata, saiu discutindo com todo mundo, o Yuri deu uma esclachada nele. Ganhou muitos pontos com o público. Agora, em 12 edições, assim, tirando 3 ou 4, a gente olhava, assim, 2 semanas, 3 semanas, já conseguia apontar um vencedor. E nesse, você consegue apontar um vencedor? Eu acho que eu e o nosso grupo de debate lá, a gente tem uma tendência a achar que o Eliezer, por incrível que pareça, é bem capaz dele levar, se beliscar essa parada. Eu não gosto muito de ex-participantes, né? Não gosto, não gosto. Eu acho que eles são muito cheios de marra. Que nem ex-mulher, né? É, é a mesma coisa. E a Namara, por exemplo, tá cheia de marra. Eu não aguento a voz daquela desgraçada, daquela tacuara rachada. Eu trancaria com ela. Agora, eu acho... Vocês comeriam ela? O quê? Eu como. Nossa, muito fácil. Eu não, porque... Eu empurro tudo. Porque mulher não é só o corpo, né, cara? A mulher tem... Eu falo mesmo. Não, não tô dizendo que eu vou casar com ela, não, cara. Mas essa é a edição de Big Brother com o maior número de vasos de planta, né? Você contou com ela. Porque todo mundo ali, ninguém tem função nenhuma. Aquele professor não saiu ainda por quê? É porque eles esquecem dele, né? Por quê? Eu acho que é, porque ele é tão inútil que ninguém vê. Não, mas todos eles, ninguém ali tem função. É igual o peito de homem barato e Mirandinha, que é um amigo meu, não serve pra porra nenhuma. E ficam lá o dia todo sem fazer nada. Faz o que o Mirandinha, Davi? A gente nunca falou sobre o Mirandinha, né? O Mirandinha é um grande amigo, é um policial militar do estado do Rio de Janeiro. Ele agora até faz alguma coisa. Com atacante rápido, porém estúpido. Tá na reserva, né? É, é um sangueiro. Os dois eram estúpidos, né? Os dois eram estúpidos, né? O que que vocês estão falando? O primeiro Mirandinha foi desbravador. Ele foi pra Inglaterra. Exatamente, o primeiro jogador brasileiro. Vocês estão muito confusos. O primeiro Mirandinha da década de 70, que era de São Paulo e quebrou a perna, tem uma foto clássica. Então tem o segundo Mirandinha, que jogou no Palmeiras, que era o Pominha, que foi pra Inglaterra. E antes deles, tem o Mirabel, que era uma delícia. E teve o terceiro Mirandinha, que comia muito Mirabel. Jogou no Corinto. É, 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 é. Isso, jogou no Pai Sandu. Pai Sandu. Que informação. Que informação. Segundo o José Braga, ele diz que o Vampeta, na edição, no programa passado, chegou junto na ex-mulher do Carlos Alberto de Rocha. Foi, foi, chegou. O Vampeta, que... Na festa de aniversário do Luizão. Mentira. Tava doidaço, né? Mentira, né? Ó, o Vampeta, né? Meu querido amigo, o Vampeta é um pegador. Ô, Vaquinho, devem vir na praia. A mulher do Carlos Alberto, assim, puxa, meu marido era tão seu, era muito seu fã, seu. Aí, você, acho que agora ele não vai ficar tão fã, não. Aí, partiu pra dentro dela com o fã. Partiu pra dentro, meu Deus. Vampeta, partiu pra dentro. Essa é aquela história do Tiririca, não, né? Não, essa é outra, é outra. Isso aí, Tiririca. Fica a mão, fica a mão. Tiririca. Isso aí é a melhor coisa do mundo. Fica pra olho. Tiririca disse que vai abandonar... Ah, não pode falar dessas coisas, é só futebol. Não, pode falar. Ué, agora pode? Ah, fala, o Tiririca pode sim. Falou que vai largar o congresso, quem não aguenta mais aquilo, prefere ser palhaço. Pode comprar pão, né, perto do Tiririca, né? Vai comprar pão. O problema é quando ele te manda pra padaria. Não, não, o problema é o seguinte, não é ele comprar o pão. Ele fala, compra pão lá pra gente. Comprar pão lá pra mim. É, compra pão lá pra gente, né? Eu fico aqui, é. Comprar pão que ele trabalha o... Muito bem. Vamos ao destaque. É, Tavares, amanhã tem Flamengo e Friburguense. O Wellington não vem mais, o Wellington não vem mais. Boa noite, a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão, campeão absoluta de audiência aqui no Pop Bola da Boa MPB FM. Amanhã temos problemas, não temos jogadores convocados pra seleção, seleção dos seus países, né? O parlamento tem sempre, o Gonzalez tá fora, o Cáceres também está fora. O Wellington não vem, tá confirmado isso? A Grêmio é a travessão. O Eduardo disse hoje que não vem mais. Quem confirmou? O Eduardo, vai pro Grêmio. É, não, é uma notícia muito ruim, mais uma notícia ruim. Pô, mas você lembra desse cara jogando? Não, mas eu lembro do Hernani jogando. Já é o bastante. Já é o bastante, só de lembrar o Hernani. Um artilheiro do campeonato. Um artilheiro, mas não joga bem, né, gente? Que isso, que injustiça. Para compor o ataque, é um bom nome. O problema é você tá com a Solandro e a de barbear, que tá péssimo. É o brocador, né? É o brocador. Muito bem. Então é isso, amanhã é com esses dois de falco. Não joga o Cáceres e não joga o menino... Eu não tenho tempo, cara. É muita... A atividade da agenda tá muito complicada. Tô sem tempo, cara. Muito bem, sério. Tô transando muito, Tavares. Ô, Lopes Maravilha, o Botafogo encarou o Resende. Maravilha, essa pessoa do Rio de Janeiro. André Lopes. É, Botafogo encarou o Resende, sem o Lodeiro, né, cara? Que foi pra seleção Uruguaia, mas com Sidorff. Então, vamos ganhar, vamos partir pra dentro dos caras e vamos ganhar. Muita gente poupada hoje, porque a musculatura, né, nesse início de... Tavares não vem, não está poupando a musculatura. Tavares é um treinador. Mas eu tô com uns gusquinhos doidos. É, glúteos. Glúteos, glúteos dói. Vai aqui. Então, vamos nessa, compadre. É isso aí, vida que segue. Sidorff em campo, não tem placar em branco. Rafael Marques marcou uns golzinhos no treino, né? Marcou três no treino lá. Ele não gasta muito nos treinos, não? Sabe que esse Rafael Marques, nem pro banco ele tem ido. Henrique também... Treina é treino, joga é jogo. É, Henrique também torceu o tornozelo, mas treinou depois. Então, não é nada de muito grave. E vamos partir pra dentro dos caras. Muito bem. Tavares transando, vai morrer do que... Já é. Olha só, camisa oficial do Pop Bola, só na Havaí Esportes, ali na Conde Bonfim, na Tijuca. Tem Havaí Esportes no Shopping Tijuca também. Eu queria uma camisa. E lá no Via Parque, na Avenida Ayrton Senna, camisa oficial do Pop Bola da Brasilein. Você encontra lá na Havaí Esportes. Havaí Esportes, tá acabando. Assim não acabou, né, inclusive. Ah, ah. Moleira, cheque lá, vá lá na Havaí Esportes e mande um e-mail. Cheque, pode pagar em dinheiro também, gente. Cheque, cartão também. É, vale, né? Uhum. Muito bem. Eu fui na... Eu vi na Havaí do Via Parque. Ainda tem lá. Tinha lá camisas lá e o vendedor falou, ó, acabando, filho. Acabando. Acabando. Corre pra usar no carnaval, que é maneiro a camisa. É legal, num bloquinho. Num bloco, é, vai tirar onda. Vai tirar onda. Tira onda. Tira onda. O Vaguinho, tudo bem? O Vasco da Gama. O Vaguinho de Paula Pinto. Crise no Vasco, Vaguinho. Crise no Vasco. Boa noite, amigo do Pó-Bola, companheiros de Médio de Bássaro. Que crise, que crise. Duas derrotas seguidas. Torcida Bahia no Chile. Tá chovendo, encher a piscina lá. Tá com água agora, lá já. Tá entre os classificados. Não fale de piscina, porque os seus atletas... O Vasco tá na parte de classificados, é isso, Vaguinho? De piscina, porque os contratados... O Vasco tá feliz, pô. Os contratados dele, que pagavam milhares de dólares, dinheiro, pagavam nada, que dava calote. Não nadavam na piscina do Flamengo, diga-se de passagem. Aliás, olha uma matéria hoje no Bom Exo, que a piscina do Flamengo tinha um vazamento lá, que o Flamengo gastava quinhentos mil reais de conta d'água. É verdade, é verdade. Não pagava. Mas pagava a conta d'água. É por isso que os nadadores não nadavam. Vamos voltar ao Vasco da Gama, né? Podia o Celacela empurralo no vazamento. O Celacela empurralo no vazamento. Ele se encheu, pô. Carlos Alberto vai voltar. Carlos Alberto volta. Renato Silva. Silva. Feltri também, né? Os zagueiros aí estão oferecendo. Os zagueiros, os demais zagueiros. Quem? Qual zagueiro? Sol de merda. Esse de André Ribeiro. Não, esse já tá lá. Esse já tá lá, enfim. E aí eu precisando de um zagueiro para compor o elenco. E é a situação do Santos Silva que não se decide ou ele fica ou ele vai. É a mesma coisa do Felipe Baixo. Se ele vai, se ele fica, se ele fica ou se ele vai. Meu querido... Tem promoção relâmpago, hein, Vaguinho? Temos, temos. É você participando pelo Twitter da Rádio MPB, arroba Rádio MPB FM. Repita, repita, por favor. Arroba Rádio MPB FM. Sim. Basta dar um retweet na promoção. É a promoção da Estilo Carioca, do nosso querido Flávio que tá aqui. Ô, Flávio. Vamos sortear três camisas da nova coleção da Estilo Carioca. Belíssima camisa. Basta retweetar a mensagem. Bom, pra tirar onda no carnaval, essas camisas. Porra. Aliás, tem uma lá. Se você entrar no Instagram do Estilo Carioca, não é isso, Flávio? Facebook. Tá aqui. Tem o site ainda, estilocarioca.com.br, né, Flávio? Estilocarioca.com.br, né, Flávio? É. Então, tá ouvindo? Ah, não é o Flávio que tá aqui, não. Não, o Flávio que tá aqui, cara. Não, o Flávio que tá ali. Tá ali, é o Flávio que gosta. Cara, o Flávio depois do Clodovia é um dos maiores desenhos de moda que eu conheço. Nem, fala aí. Fala aí. Fala aí. Chega mais... Não, chega mais piador do microfone. Vou ficar no colo do Beco. Vai, vai. Ah, fica que é legal. Pode ficar no meu colo, né? Senta que é mole. Sim. Fala, rapaziada. O site... Não, a verdade é assim, a gente vai lançar a coleção daqui a duas semanas. A ideia é que eu trouxe aqui de primeira mão pra vocês. Pode aproximar mais do microfone. E... Pra aproximar? Vai, pode falar, pode falar. É, só aumentar, vai. Não, por enquanto a gente tá aos poucos, né, lançando a coleção. Isso aqui é uma mostragem pra vocês aqui, em primeira mão. Pô, nada? Não, tá beleza, tá beleza. Pode ir lá que tá saindo. Não, por enquanto assim, tem a do Lopes que a gente colocou lá no Instagram, né? Instagram.com.br estilo carioca. Barre estilo carioca. E daqui a 15 dias a gente vai estar lançando aí na internet uma nova loja na Uruguaiana também, que a gente já tem lá. Vai dar uma repaginada. Em breve uma nova coleção com a cara do Rio de Janeiro, 100% Rio. É isso aí. Maravilha, ficou show, então você concorre a promoção, arroba rádio MPB, FM. Tony Platão e o Fluminense com o Fluminense. Um Tony Rogério. Um fórmula da gama no sábado de carnaval. Boa noite, hein? Mas tem um jogo antes. Boa noite. É, poderia eu destaque seu aniversário do Frajola, lá no bar temático das Laranjeiras. Quantas pessoas? Quantas pessoas estão lá? Já tem quatro agora, que a namorada dele chegou, a senhora Frajola chegou. Madame Anhangate. E agora, poderia ser o presidente da CBD, CBD não, qual é o nome do barato agora? CBF. Da CBF. Parabelizando o Marco Júnior. Parabelizando é o quê? Parabenizar com o Caramelo. Parabenizando o Marco Júnior. Isso que eu falei, você falou o quê? Parabenizando. Joga Caramelo. Parabenizando, porque vocês estão surdos. Agora eu piquei 12. Marco Júnior que meteu pau na seleção sobre mim. Que falou a verdade, que é um jogador corajoso, porque é criado em Xerém e só tem corajoso. Mas a manchete horrorosa é essa. É aquele ladrão sem vergonha, desqualificado, que roubou o Fluminense contra o Boca Júnior na Bomoneira. Eita. Na Copa Libertadores passada, que abre a pita o primeiro jogo da gente. Mas deixa, não vai comentar. Foi roubado aquele jogo, depois o Fluminense é campeão, pô. E esquece isso, Tony. Você já joguei campeão? Esquece isso, cara. Foi roubado, a gente ia roubado, depois o campeão é assim. Foi campeão mesmo, campeão brasileiro, Tetra. Enquanto seu time brigou pra não cair. É Tetra! Esquece isso. Fluminense Caracas, no dia 13, estresse. Calma, calma. Eu não vou dizer o nome dele, não, porque... Rapaz, você não vai conseguir, porque tá ali. Você não vai enxergar. Você não vai enxergar. Muito bem. Por isso que você não vai falar o nome, porque você não tá enxergando o que tá aí. Olha só, em 55 anos de existência, Furnas construiu e opera um complexo de 15 usinas hidrelétricas, duas termoelétricas, 54 subestações e 20 mil quilômetros de linhas de transmissão. Tem mais quatro novas hidrelétricas e 17 parques eólicos ainda em construção. Mas existe outro tipo de energia que Furnas transmite. Qual é o outro? É um incentivo ao esporte brasileiro. Em 2012, Furnas esteve presente no Cariocão de Futebol, na Liga Mundial de Vôlei Masculino, no Grand Prix de Vôlei Feminino, na Liga Futsal e na Paralimpíadas de Londres. Furnas, a gente acredita nessa energia. Bebê Monstro, boa noite e o seu destaque. Bebê Monstro. Lá vem o meu amigo querido, Tato Bolinha. Ele mora longe, na fazela vizinha. Boa noite, Araújo. Boa noite, companheiros bíferdes dessa mesa. Araújo. Oi. Lá no Macaé, o Macaé contratou o meia Danilo. Só que o cara não vai poder jogar. Boa, amor. Graças a Deus. Eu sou. Mas o Danilo não vai poder jogar? Ele não vai poder jogar. Ele era a expectativa que ele jogasse agora, domingo, mas ele não vai poder jogar, não. Não foi regularizado pela Federação do Estado do Rio de Janeiro. Falar em federação, as federações do Brasil, eles estão esquecendo de uma regra determinada pela FIFA, que podem ficar 12 jogadores no banco de reserva. Vocês já repararam isso? A FIFA autorizou. São 12 jogadores. São 12 jogadores. E eles não estão colocando lá os 12 jogadores pra ficar. Tem alguma notícia disso lá na sua... Não, são 12 jogadores no banco de reserva. Mas seria opcional, não? Pode colocar até 12. Pode colocar até 12 jogadores. Eu não sei. O Palmeiras não tem 12 jogadores pra botar, por exemplo. Isso não é o regulamento de cada campeonato que decide. Não. Tem coisas... A FIFA, às vezes, libera isso. Ah, pode isso, sei lá o quê. Mas são coisas específicas de cada regulamento. Pega o regulamento aí, Vini. Abre aí, Lopes. Regulamento. Deixa eu ver, peraí. Você tá sem óculos. Tem que ser na parte de... Regulamento. Regulamento. Jogadores no banco. Aqui, peraí. Cada agremiação pode colocar... Peraí, já passei. Já cheguei. Passou de novo. Cada agremiação pode colocar até 12 jogadores no banco de reservas. Isso será definido por competição... Cada federação. Ah, que legal. Tá bem escrito, né? Tá bem escrito, né? Tá bem escrito, é isso. Araújo, eu lembro do Somala, que jogou no Fluminense, que é Negão? Sim. Negão, artilheiro. Artilheiro do Campeonato Carioca. Ele está no Boa Vista, né? Ele tá no Boa Vista, mas ele não tá bem no Boa Vista. Ele tá na reserva e tá reconhecendo aqui a sua má fase. Ele falou, realmente, tô numa má fase. Não devo ser o... Artilheiro ano passado do campeonato. 12 gols junto com o... Junto com o Alex Sandro. Junto com o Alex Sandro, que está no... Uma má fase. Está encostado no Atlético Mineiro. Olha quem tá no Atlético Mineiro. É a desgraça, é a desgraça. Mas não vai jogar nunca no Atlético Mineiro. Tem 200 atacantes lá. Não interessa, foi fazer isso. O Tardelli chegou hoje lá também. Tem que ficar vendo um irmão lá. Fazer um... Enfim. Lá tem água pra tomar banho. Tá recebendo salário. Não, tem água. Lá nunca faltou água no Vasco, meu querido. Nunca faltou água no Vasco. Mas como você falou, é melhor ser coadjuvante? É jogar no Vasco, papai. Ó, diferença entre Vasco e Atlético Mineiro. Tem uma diferença enorme entre Vasco e Atlético Mineiro. Fala, bebê. Ô, Araújo, depois da vitória de 2x1 sobre o Madureira, o técnico Maurício Barbieri, ele falou que o time está pertinho do Fluminense. Acho que ele está a um ponto do Fluminense e a três pontos do Flamengo. Ele está concentrando todas as suas forças e energias pra chegar em segundo lugar no grupo. e agora vai jogar contra o Volta Redonda com o time completo. O time da edição João de Meritina. O Aldax era o antigo Sendas. O Aldax é o antigo Sendas. Isso. Só lembrando, Tavares, que o possante Atlético Mineiro... Atlético Mineiro. Em toda... O Atlético Mineiro tem um título brasileiro mais. O Atlético Mineiro é bem freguês do Flamengo. É mais nada. Ele gosta muito. Ele odeia... Foi roubado numa taça Libertadores, né, pelos outros, né? O Alberto Reis. Se é o Alberto Reis que ganhou faixa daquele título do Flamengo... Olha aqui, a FIFA autorizou... A FIFA autorizou o time de futebol a ter 12 jogadores no seu banco de reservas em qualquer competição. A mudança está em emendas à regra do esporte divulgado pela entidade máxima de futebol. Vale a partir de 1º de julho. No Brasil, o aumento do número de reservas vale só a partir de 2013. Esse ano já está valendo, já. Já é. Isso é bom para o Fluminense, que tem um elenco de primeira linha. Bom para o Alexandre também, lá no Atlético Mineiro. Está morto. E o Atlético ainda quer o Tardelli. Por quê? Já pegou? Já pegou? Chegou hoje. Então, Tardelli e Jô... Ah, aí que está morto. Tardelli e Jô... E ele agora está corando o Alexandre, olha lá. É um horror, isso. Rapaz, quem vira a cara aqui... O Fernando Prato está tomando um frango atrás do outro lá. Chegou lá, saiu no... Chegou contra a Penapolense lá, fez uma vez que era... E o Ramon foi aqui? Estou fazendo... Ramon está é outro... É até aqui. Ramon, everybody! Newton não deseja o mal também, que é um grande amigo. Newton perdeu dois gols lá no... Perdeu. Foi triplando todo mundo, perdeu também. Perdeu, é... É, desgraça. Você se chama mal ou não deseja? Você pode decidir. Vamos para o break. Alexandre, um amigo aqui, tweetou aqui, depois você dá uma lida aqui. O curioso caso razia. Está dizendo que depois do anúncio, deu uma mierda aí. Parece que podem voltar atrás. Tem um negócio aí, está no Twitter. O cara tomou um alcanção. O amigo aqui dizendo que é... Neprazol. Vou ler, vou ler. Neprazol, vinte miligramas. Mas é por isso que eu não vou... Pausa para o pipi, mas fique ligado. Começa agora o show do intervalo. Show do intervalo. Pop-Bola. Informação em segundo lugar. Você está ouvindo Pop-Bola. Noventa vírgula três. Em MPP-FM. Na beira do mar. Muito bem, manda abraços aqui. Rapaz, moderno. Para a galera que está no Twitter. Luiz Ricardo Araújo, Luiz Estevam. Um abraço. Luiz Estevam. Davi Sampaio, Lúcio Espelta. Muita gente aqui. Um abraço para os amigos da São Clemente. Daqui a pouco estou indo para lá. Tem o ensaio geral. Último ensaio antes do desfile. Alexandre. Segunda-feira de carnaval. Sim. Relembra a promoção, meu querido. Para os nossos queridos ouvintes. Arroba, rádio MPB e FM. São três camisas da nova coleção da Estilo Carioca. Vai dar um retweet. Exatamente. O resultado hoje é o final do programa. Tem abraço, Tavares. Sim, tem abraço, rapaz. Me ligou aqui agora o Marquinhos. Trabalhava na Gascar, lá onde está o meu... Descanseiro? Não, não, ele não. Trabalhava lá na Gascar de mecânica. Agora está trabalhando com cosméticos, rapaz. É bichona, né? É maquiador, ele? É maquiador. Está assistindo a gente pela página lá da internet, da MPB. Sim, muito bem. Tony Platão. Beijo, Marquinhos. Eu só queria lembrar as pessoas que eu postei uma foto maravilhosa de Lopes de Maravilha no Instagram e no Twitter. Você também pega... Como é que é? Arroba T Platão, né? Não é T Platão, né? É T Platão. O Lopes entende os jovens? A gente não fala normalmente, porque sabe que não tem acesso. Ah, é? Manda mais um beijinho também para a Fernandinha. Fernandinha, Fernandinha Pinto. Quem é? Beijo, Fernanda. Beijo, Fernanda Pinto. Ah, tem um abraço, abraços para a nossa querida Tereza Cristina. Tereza. Faz show hoje segundo Tony Platão. Rapaz, sensacional. Fiquei emocionado. Tu viu lá a foto que eu postei? Fiquei emocionado que eu li uma promoção com ela lá. Fiquei emocionado. Você liu uma promoção? É, ela está se apresentando aqui no Net Rio hoje, né? E então, sou o Thiago, fiquei muito emocionado. Teatro Tereza Raquel, ela inclusive está processando tudo isso. Net Rio. Muito bem. E ela estava no táxi ontem ouvindo o programa, só recebi a mensagem depois. Mas, TT, um beijo, bom show para você. Saúde, sucesso, tudo de bom, porque cantar, essa menina canta muito, né? Eu gostaria de mandar um abraço fraterno e caloroso para o Frajola, aniversário de ouro. E para o Ayrton, que também é nosso ouvinte, também o Cadiquinho, e também é aniversariante hoje. Então, parabéns. Agradeço a vocês, por eles não ser vindo aqui, né? E a todos vocês que fazem aniversário hoje, um beijo. Márcio Azevedo faz aniversário hoje. Móu lateral esquerdo do Brasil. Neymar faz aniversário. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo faz aniversário hoje. Caralito Teves. E todos vocês, é bom. E todo mundo aí que faz aniversário, parabéns. Sendo-se abraçado. Márcio Azevedo e com o coração apagado por mim. Bebê. Aniversário também de um grande amigo lá do Gato Preto, Gelto Buda de Macaco. Está fazendo aniversário. Tem churrasco lá. Daqui a pouco estou partindo aí para a cidade com a minha rapaziada. Se você fala de mim, seus amigos todos também têm nome e sobrenome. Broto, é. Muito bem. Vamos falar do Flamengo. Flamengo e Friburguense amanhã, né, Tavares? Flamengo sem o Gonzaga, sem o Cáceres. Mas um jogo complicado, né, rapaz? O contrário do que foi durante a semana passada. Um jogo complicado amanhã. Um jogo complicado como todos que o Flamengo vem. Tem que andar com dois, dois desfalques importantes ali na defesa, na parte de trás do Flamengo. Vamos ver quem ele vai falar. Então, música aí, Tavares. O contrário do que foi semana passada, pô, o Novo e Gostos, te passaram mais um jogo. Não, semana passada. O Novo e Gostos foi essa semana. Foi difícil o jogo. Foi domingo. Ah, defecando uma goma aí com o time bem meia boca aí também. Ele vai jogar na tarde. Ah, volta meio de semana passada. Semana passada. É o time é a goma aí que vai defender. Foi essa saga do Flamengo. Ele tá brigando ali. Tem gente brigando pela vaga ali. Tem gente Hernandes. O Ayrton tá brigando. O Amaral tá brigando ali pela vaga do gol do... Não, mas a saga deve jogar o que jogou esse final de semana. O Wallace. O Wallace que não jogou mal. Não jogou mal. Não jogou mal, não. Jogou bem. Jogou bem. Gostei da atuação do menino. A história. Olha a música que tá tocando. Levante aí. É, moleque. Já é. Será o fininho. Mas ele não tá solteiro no Rio de Janeiro. Ele tá em Niterói. É verdade. Mas ele tá solteiro no estado inteiro. Ele tá atacando. Ah, pode crer. Inclusive, o bebê vai de barca de novo hoje. Ah, tá. Eu não vou pra Niterói de novo. Já é. Eu achei que você ia pegar o bebê. Aí eu tô no susto. Ah, não. O bebê ele já cansou de pegar. Não vou fazer. Não, o que é isso, rapaz. O bebê é só bola. Olha só, rapaz. Eu acho que a promoção tá bombando. Tá bombando. Porque o nosso querido amigo Vinícius Sacramento, Vinícius Sacramento, disse que a rádio MPB FM, o Twitter, tendência em Rio, não sei o que. Aquela parada na hora que fica bombando aí toda hora, não sei o que. Muita gente retuitando pra ganhar a camisa da China do Carioca. Eu confundo esse Vinícius Sacramento com o Vinícius de Piedade. É tudo uma coisa religiosa. Flamengo que tá jogando atualmente. Os dois são gays, mas são pessoas esperadas. Eu sou ou não. No momento do basquete contra o São José, tá vencendo a partida, redundância, Flamengo vencendo na NBB, é redundância, mas está vencendo mais uma partida, jogando a décima nona, vigésima, sei lá quantas partidas em Vigo, Flamengo tá vencendo mais uma partida lá. Não bateu o recorde não, né? Porque tem uma vez que ganhou todo mundo e acabou perdendo a decisão. Não, na NBB não. Na NBB não ganhou de todo mundo, não. Não, o Flamengo acabou de bater um recorde quando ele foi campeão. Não, na NBB ninguém venceu 20 jogos. Não, era 16. Nunca, nunca ninguém venceu. O Flamengo foi o maior. O Flamengo foi vencer na NBA, né? Na NBA, o Flamengo é o próximo passo é esse. É, será? O próximo passo é o time do Flamengo que foi NBA. O time do Flamengo foi sensacional. O Flamengo precisa contratar um atacante. Perdeu o Elton. Eu li aqui agora que realmente foi pro espaço aqui a contratação do Flamengo. O Grêmio atravessou isso? Não tá abrindo aqui a... Não, mas o agente falou que ele pode... O agente do Elton falou que ele pode ou ir pro Grêmio ou pra dois paulistas. Agora, como é que o cara vai pra dois paulistas é que eu não sei, né? Dois paulistas é um clube novo que tá surgindo em São Paulo. Ou pode ficar na Europa mesmo. Dois paulistas. Formado por dois irmãos. Dois irmãos. O Friburguense que vinha bem no campeonato deu uma caída, né? Deu uma patinada aí. A frifa tá em crise. É, tá em crise. Acho que não sei se foram as chuvas lá em Friburgo. Torceira do Flamengo já. Falando nisso, esperamos não ter notícias ruins porque hoje na série caiu o céu, né? Torcida do Flamengo já apelidou o jogo de amanhã de Frafri. Frafri. Entendeu? Frafri. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo não tem previsão. Estavam falando que ele estrearia contra o Botafogo, mas não foi confirmada a notícia lá pelo BJ, não. Parece que não estreia contra o Botafogo. Não tem previsão pra estrear, não. Assim como o Gabriel, melhorando a forma física, né? O Gabriel, que é um bom jogador, anseio pela estreia do Gabriel, rapaz. Não merece. Estão se rindo. Falando de atacante, olha a cavadinha, tô lendo aqui. O Trezeguê foi oferecido. É, eu vi aqui. Todo mundo. É, tá lá no River Plate, né? O Trezeguê jogou a Copa de 82, né? O River Plate foi oferecido pro Flamengo, mas o Flamengo... Não, aí era dozeguê. Ele jogou a Série B lá, a segundona pelo River Plate. E jogou agora também o Amistoso contra o Boca Juniors. É um bom ano pra... Não é Boca Juniors, eu vou ter que aguentar esse ano inteiro. Boca Juniors. É um bom ano pra trazer esse malandro aí. Afinal de contas, nós estamos em dois mil e trezeguês, né? Sabe que é um dos atacantes preferidos do Zagallo, né? Trezeguês. Trezeguês. Trezeguês, trezeguês. A rapaz da entrevista do Zagallo falando... O Tavares é o transador. Você jura a matéria de Brasil e Inglaterra na Copa de 70? Pô, que matéria bacana, né? O Lopes não era nascido. Não, o Esporte Espetacular. Esporte Espetacular. Foi legal em 1970. Não, o Lopes não era nascido, sim. Já era, já. E o Zagalinho, né? O Zagallo velhinho. Zagallo acabou de ficar viúvo. Sem óculos, né? Sem óculos. É, mas agora nem me faz diferença. Mas a matéria foi muito legal. O Capitão Carlos Alberto II falando a história. A defesa do Félix espetacular. Você vê como é que é o negócio. A defesa é a do Gordon. Bem que tem inacreditável. A do Félix ser tão bonita com ele. O Carlos Alberto diz uma... Pô, não é mesmo. Você tá maluco. A do Félix são duas. A da Bé! A da Bé! A da Bé! A da Bé! A da Bé diz uma parada. A da Bé da mulher tá maluca. Que diz o que o Inglater lá, metendo a bolacha em todo mundo. O Carlos deu um chute na cara do Félix. Isso, aí ele virou pro porra, negão. Pro Pelé. Temos que dar uma chegada nesse cara aí, o Pelé. Não, deixa que eu acerto ele. Mas sendo que na jogada seguinte, o malandro tava na bola. Vem na dividida. Aí o Carlos Alberto quebrou ele no meio. Era pra ser expulso mesmo. Era. Ele fala, ele vira de pós, porque eu já achava que ia ser expulso. E eles pediam pro Pelé bater, porque o Pelé tinha a arte de bater sem ninguém ver. Quebrou umas pernas aí. Quebrou. Eu lembro de ter visto esse jogo, porque acho que foi 25 anos, ou 30 anos, alguma coisa assim. Aí a SPN passou, né? A SPN passou todos os jogos. Esse jogo é maravilhoso. E realmente eu lembro que foi um jogaço mesmo. Foi mesmo. Que a seleção inglesa era campeã do mundo. É, é, é. Olha a casa caindo aqui. E da série... O grupo do Brasil era terrível. Da série secando o Traíra, o Bottinelli foi lá, tomou uma porrada, quebrou todo mundo. Fala aí, fala aí também. É, mal colega. E outra coisa que eu gosto de falar, tem uma jogada que o Tostão faz pela esquerda. É a do gol. Aliás, é no golaço do Jairzinho, que ele dá uma cotovelada na cara do malandro. Daí, mete duas canetas. Dois canetas, ele dá uma cotovelada e toca pro Pelé, que ajeita e o furacão faz... Ele toca pra alguém... E o Tordinho narrava assim. Alguém cruza pro Pelé. Não, ele toca o Pelé, o Pelé. O Pelé mata... Você toca... Outra coisa, o domínio de bola do Pelé... Você tocaria pro Pelé? É uma coisa impressionante. Não tocar, Pelé. Você tocaria pro Pelé? Que o Tostão mete uma bola pro Pelé... E o Pelé domina a bola, a bola não sai um milímetro ali. A bola gruda no pé dele, aí ele dá um tapa com o nojo assim pro lado, aí vem um furacão... A defesa toda fecha achando que ele ia bater. Não, mas a turma é incrível e a dominada que o Pelé dá. Igual o Messi, né? Igual o Messi, né? Como que a casa caiu, era hoje? Já terminou o segundo quarto, o NBB. São José, 40, Flamengo, 33. Segundo quarto, faltam dois quartos. Estava ganhando, é. O basquete é dinâmico. Dois quartos, o bebê gosta muito de assustar. E aqui o bem informado, o Mauro, o Belforrocha, informa que na primeira edição do NBB, que o Flamengo foi campeão... Deu 16. É, 16 jogos em vídeo. É, outro dia teve uma matéria sobre isso. Ele tá com 19. Só perdeu o playoff final contra o Brasília. Foi exatamente isso que ficou... O que interessa. Aí quando chegou no playoff, perdeu pro Brasília, isso mesmo. O Araújo hoje tava com o Apolinho, sabia? É, o Apolinho fala hoje. Um abraço pra Apolinho. É muito bom, né? É, é. Estava lá? Estava lá, Apolinho. O depor do Apolinho, que ele falou, ele falou só Flamengo mesmo, porque o polemicão fica com medo de dizer que é corintiano. Ele fala que é 15. Ele não é isso. É, ele é 15. Ele é 15, ele é 15. Ele é 15. Ele é 15. Ele é 20, 40 e 50. Mas você sabe que o Charles Wicke... Foi 33 vezes para a Disney, Lândia. 33. O Charles Wicke pede a estar no SBT? Ah, é? Eu lembrei disso agora que eu vi o... Ele se elegeu, cara? Não. Não, teve mil votos. Eu queria fazer a pergunta que eu te tava esquecendo, mas hoje eu me lembrei. Tô há muito tempo pra fazer essa pergunta a todos. Não. Pra que que serve aquele botãozinho em sinal de trânsito? Eu não sei. É, pra você fazer a antiga meia. Agora não funciona mais. Pra que que tem... Aquilo deve custar caro, rapaz. Todo posto tem aquilo. Tem o temporizador. Mas eles tiraram aquilo. Não, não. Aquilo não funciona pra nada. Não, funciona assim. Que tal. Não, funcionou. Não deveria. Funcionou na década de 70. Aquilo ali não é você chegar ali, apertar e o sinal fechar, não, cara. Aquilo tem um tempo. Senão o trânsito não andava. Se todo mundo quisesse atravessar, chegasse ali, apertasse o botão, o sinal fechar... Tavares não tem função. Tem, porque ele tem um tempo. Não funciona, Tavares. Aquilo não funciona. O sinal fica aberto. O sinal cumpre o seu tempo. Não, não, não. Não sei como é que tem em Niterói. Eu estou falando da zona sul do Rio de Janeiro. Não funciona. Niterói, na frente da minha casa tem um. Ah, bom. Ele tem. Ele tem que ser de madrugada, o sinal fica aberto o tempo todo. Vou fazer o seguinte. Isso é inteligente. Se você chegar lá e apertar, ele vai deixar. Eu vou fazer, sabe o que? Amanhã eu vou parar, não. Eu vou contar o tempo. Sem apertar, entre um vermelho e o outro. Não, mas tem que ver se ninguém apertou. Não, peraí. Sem apertar. Não vou deixar ninguém apertar. Não. Vai borrar todo mundo. Eu estou brincando com as pessoas. Eu vou mostrar aqui. Eu estou fazendo uma pesquisa. Aí amanhã eu digo a você. E depois eu vou fazer apertando. O sinal ali da Lagoa da Maria Angélica. Lopes e o Botafogo que encara o Rezende. O Botafogo para o Rudo Rezende. Sem o Lodeiro que foi para o Uruguai, né, cara? Foi lá defender a seleção. O Lodeiro que está jogando, vem voando agora nessa pré-temporada, né? A gente espera que o Bruno Mendes finalmente faça uma boa partida. Ele meteu o gol, né, cara? Olha o Fladinho, ó. Obrigado aí, cara. Eu carinho sempre. Fortaleceu. Bela camisa, parabéns, hein, cara? Material bom, camisa boa, veste bem. Eu fiquei gostoso com essa camisa. Nossa, ficou bonito, ficou bonito. Não. É. Ele me deixou com os peitos mais sensuais. Está parecendo um sorvete creme Londres. Mas Toninho, quer chupar? Oi! Chupar, né? Oi! Oi, Lodeiro, Lodeiro, Lodeiro. Lodeiro! Você gostou do seu peito? Lodeiro! Lodeiro! Tem um Wagner Luiz aqui, de Paula Pinto, no Twitter, fazendo uma pergunta aqui, ó. Perguntando para o Lopes, o que ele acha da declaração que o Oliva deu? Quero ajudar o Botafogo, porque é um clube carente de títulos. Não fui eu que escrevi isso, não. Não, mas está escrito aqui. Eu não tenho nem Facebook. Não? Não. É mentira. Eu vou ler bastante agora. Não, o Gustavo Lima. Gustavo Lima. E você? Gustavo Lima está fazendo essa pergunta. Mas por que o Vaguinho? Você queria que eu... Você queria fazer uma polêmica. Claro, porra. E o Vaguinho não entrou na lenda. Qualquer um que chegue com a boa vontade que ele está demonstrando aí, será bem-vindo ao Botafogo. Esse é o criminoso, né? É isso mesmo. Isso é uma outra babaquice também, que está uma viadagem lá pelos lados da Laranjeira. Coisa de viado, né? Reclamar de declaração, de não sei o quê. Laranjeiras não reclamam de declaração, quem está criticando é imprensa. Aliás, não, não. A Laranjeiras, o tal do Rodrigo Caetano, assim, lá saiu... Nossa, gente, o que é isso? Isso aí é um absurdo. Agora, sabe o mais patético? Aquele discurso todo do Oswaldo Cabeleira foi depois dos... É um palhaço, né? Pois é. Tem gente achando que ele encenou, né? Pois é. Até porque, como diria o Didi Malta, você está por uma peta, né? Calma aí, mas ele não pode se passar por um lote inglês e chamar o outro time de Plutus. Foi depois do jogo. Você ou você está se fazendo de imbecil. Que todo mundo sabe que quando fecha a porta ali, meu irmão, dentro do vestiário... Filmar e botaram no site do Botafogo... Todo mundo sabe que o couro come, ninguém pede, por favor... Mas por que botaram no site isso? Isso aí, não sei, até agora também não sei. Você lembra que o Filipão falou uma mierda uma vez? Que o Santos, inclusive, faz isso também. Tem a TV do Botafogo, tem a TV do Santos e tem gente aí que não tem nem TV. Quando pegaram aquele cara treinando o Vasco, mandando dar no calcanhar, foi uma crítica bizurda. Falaram que o Filipão... Qual é a diferença entre o Geninho e o Filipão, que mandou quebrar o sábio, e o cara falar... Vamos deixar se caralhar. Se caralhar o sujeito, que quase aleijou um garoto de 19 anos de ano. Um é treinador, o outro é jogador, né? A diferença é essa, né? Não, tudo bem, mas o cara vira... Mas é lamentável... Sabe o que é lamentável? No marketing do Botafogo, Lopes, no momento que o Brasil é o recordista de violência, morte dos torcedores de futebol, incitar a violência dessa maneira. Insultar a violência, como disse um dirigente do Fluminense aí, insultar a violência. Eu acho isso uma coisa de babaquice. Estão fazendo, estão procurando chifre em cabeça de cavalo, já diria minha mãe. Chifre em cabeça de cavalo, por uma babaquice, uma viadagem. Você não acredita em unicórnio, Lopes? É, o unicórnio tem chifre. O unicórnio não existe. O unicórnio não existe. Mentira, unicórnio, cavalo alado, unicórnio, 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 unicórnio... Você não viu o caverna do dragão? O caverna do dragão? Nada, nada disso existe. É unicórnio, o cavalo alado... O nome daquele negócio? Curupira. Que é Curupira. Curupira tem o pé pra trás. Saci Pererê. Existe. Nada disso. Exa do Flamengo, os co-estranhistas. Quem? Exa do Flamengo. Não pode crer. Eu estava lá, como é que não existe? Deixa eu te perguntar uma coisa, Lopes Maravilha. Uma pergunta a você que é a grande... Eu só quero finalizar. Então, eu acho isso uma grande viadagem, uma grande babaquice. Todo mundo sabe que na hora do couro comendo mesmo, muitas coisas piores são ditas. E aí, agora fica nessa palhaçada aí. Eu não sabia que tinha sido depois do jogo. Não, mas foi que foi depois do jogo. Isso aí, eu vou estar vibrando pra um próximo prélio, pra um próximo jogo. Gente, não dá pra ser assim como foi hoje. Gente, temos que chegar firme dos caras. Temos que machucar, mano. Temos que disputar todas as formas, sabe? Mas vamos fazer uma pergunta, Lopes Maravilha. Vamos perguntar você, Lopes Maravilha. Aí o rapaz dá uma declaração seguinte. Vamos deixar cicatrizes neles. A próxima, o jogador que vai dividir uma bola com o Bolívar. Eu vou que nem o rapaz que foi no Zico. Como é que você vai, se o cara já fala pra dar uma declaração, você não acha que isso pode causar um problema? Eu acho o seguinte, se no próximo jogo, é a mesma coisa de vocês reclamarem de juiz, de arbitragem da juiz. O Abel é danado pra fazer isso. Todo jogo ele vai lá reclamar do juiz. É verdade. Eu me lembro que o Abel reuniu o time do Fluminense, os caras todos chorando na frente da TV. Isso, isso, isso. Mas todo jogo ele reclama do juiz, reclama do juiz, reclama do juiz. Aí o juiz favorece o Fluminense toda hora. Todo jogo é isso. Todo jogo ele favorece o Fluminense toda hora. É verdade. Então é a mesma coisa. Se você levar pro outro jogo e o cara der uma entrada pra se defender, vamos dizer assim, no Bolívar, cabe o juiz expulsá-lo, colocar pra fora. Ou se o Bolívar fizer a mesma coisa no outro cara, cabe expulsá-lo, der cartão amarelo. Ele mandou uma punição, o Bolívar aleijou o menino, foi suspenso por três de sexta básica. Foi punido. Era pra ficar ao mesmo tempo que o garoto ficou sete meses fora do futebol, o Bolívar foi punido a isso. Isso aí se estivesse... Depois foram pro tribunal e baixaram isso. O Bolívar tá na linha. O Bolívar na linha ou não? Daqui a pouco, o Bolívar. Isso aí se estivesse na legislação, mas não tem, né? Tem sim. Não, não tem. Mudaram? Você ficar ao mesmo tempo, não tem. Ele foi punido pelo tribunal? Não existe. Mudaram a sentença depois? Ele foi punido pelo tribunal, mas não existe você botar o cara ao mesmo tempo que o outro estava se recuperando. Vamos ouvir o Bolívar. Vamos ouvir o Bolívar. Isso aqui é uma coisa que não existe, porra. Isso aqui não existe, é o unicórnio ou isso? É o unicórnio, o cavalo é lá, alado. Ah, não. O unicórnio, o cavalo é lá, alado. Você não tem. Curupira. Você não tem embasamento moral pra falar. E título internacional do Fluminense. Isso aí, porra. Temos vários. Temos vários. Não existe, porra. Inclusive, hoje, no Flamengo, também não existe, porra. Na Boa, na Boa, no Prêmio. Não existe o Botafogo, é arrugado. A abundância de água em São Januário também existe, porra. Na Boa, Fluprez, hoje... É título com o Botafogo? Também não existe, porra. Na Boa, Fluprez, hoje, o Gustavo bota lá uma tese. Fluprez, né? Pô, maravilhoso. É um blog do Fluminense. Um blog do Fluminense no Globo.com. Eu falo o seguinte. Se você quiser considerar o Botafogo time grande, você tem que considerar o América também um time grande. Iiii! Porque a distância do Fluminense de título carioca pro Botafogo é a mesma do Botafogo pro América. De título brasileiro, item. De delírios de Tony Platão. De tudo. Tudo. Não basta lá, entra lá. Show de delírios de Tony Platão. Vamos lá do Fluminense, Tony Platão. Não, não pega, Tony. Não, é internet. Ele fala muita boba. Ah, o cavalo alado. Não existe. Coração alado. Coração alado. O coração alado. O coração alado também não existe. Vamos lá do Fluminense, Tony. Vamos lá. O Lopes tá me irritando com essa história de não existe. Não existe. Não existe, cara. Procede a informação. Pegasus, cara. Não existe. Pegasus. Pegasus é o cavalo alado. Megasus. Tá maluco. Ah, esse cara é uma manhã. Esse é o cavaleiro do Zodíaco. Pegasus. Mas que isso? Essa porra não existe. É tudo invenção. Vai ser que os super gênios também não existem. Super gênios. O homem do saco não existe. Não, é super gêmeo. Aquaman não existe. Não. O homem do saco que pega criancinhas não existe. O homem do saco existe. O bicho de papão não existe. Só o cara tá rendido que existe. O homem do saco é o bicho de papão que ela tá na miséria. As pessoas inventam isso pra transformar crianças assustadas em adultos assassinos. É verdade. Bicho de papão agora. As pessoas falam, ah, cuidado aí. O bicho de papão vai te pegar, te bicho de papai. Aí a criança vai crescendo, crescendo. Chega um adulto psicopata. Assassinando é pra se defender. Não é nada disso, não. Você não viu o filme Monstros S.A., o bicho de papão? Existe sim. Existe. É uma indústria. É uma indústria. É uma indústria assim de bichos que entram no campo das crianças. Vamos decidir. Eles são alimentados pelo medo das crianças. Exatamente. Não, o Papai Noel matou o Papai Noel na noite de Natal. Não vai ser o Papai Noel. Peraí, gente. O Papai Noel existe? Não, o Papai Noel matou o Papai Noel na noite de Natal. Não vai ser o Papai Noel. A criança que escutou boi boi da cara preta, pega essa criança que tem medo da careta. Hoje é um psicopata. Pode assassinar qualquer um, porque ela quer se defender. Essas músicas, inclusive, todas são lamentáveis. Claro. Evidente. Você mata um gato. É. E atira o pau no gato. O pior é aquela música do músico. E pior que a Dona Sica, lá, a Dona Rita. A Dona Sica. O cara. A Dona Sica. A Dona Sica. Ela morre de rir. A Dona Sica. Dona Sica. Você mata o gato e a Dona Sica morre de rir. Não. Tade, cara. Não, ela admirou-se. A admirou-se. O pior é aquela. É o negro que é músico que é apanha da polícia. Você que é pai francisco é boa na roda, toca no seu violão. Pobre coitado. Vem de lá seu delegado e pai francisco. Olha como ele vem todo requebrado. Vai quebrou na porrada. E era o negão viado. O pai francisco é o negão viado. O negão viado. O negão viado é o negão viado. O negão viado. O negão viado é o negão viado. O que ele vem todo requebrado. Pare de moleque. Não, é que ele apanhou. O que quebraram ele de pau no sangue. O delegado foi lá e pegou o pai do pai Chico. O pai francisco é um índio. O chico é um pebre vermelho. O pai francisco é negro. O pai francisco é negro. Porque pai francisco é uma figura folclórica. Tá no DVD da Galinha Pitoria. Se é folclórica, segundo o Lopes, não existe. O chico é vermelho e o pai francisco existe. O sujeito é negro. Negro músico. A polícia vem e prende o delegado. E quebra ele de mó e ele de pancada na cadeia. E a dona Chica. Admira, assiste isso tudo. E não faz nada, deixa o corpo comer. Faz porra, chega para as moleque que não tem macho. Por que que o boi não é da cara branca? É, até as moleque que não tem, não tem homem. Fica criando gatinho, botando a mulher. Qual é o problema a criança que tem medo de careta? Careta é algo bonito, por acaso? Depende da careta, depende da pessoa que tá falando. Não existe essas paradas. O que interessa é isso. Botar esse larápio, que eu não me lembro nem a nacionalidade dele. Larápio, o que? Larápio, esse buitrago, buitrago, buitrago. Colombiana. Buitrago, colambiana, não dá pra concer. Você viu aquele filme colombiana que tem no bom? Falar nisso eu vi um discover desse aí. Não é teu nome daquela coisa? Que é pequenininho, não é sério. Pequenininho, salamandra. Fala da tal das Farc, né? Farc. Que o bicho pega aí um cara que sobreviveu. Um comentário, né? Um documentário, obrigado. O cara que sobreviveu da parada e ficou na selva lá durante dias. E acabou sendo resgatado, que foi muito legal, cara. É barra pesada o negócio. São documentários bons, né? Agora, esse juizinho é um sujeito desqualificado. O Fluminense tem que ficar de olho nisso. Fica muito atento com essa história toda. Viu o jogo do Grêmio com o LDU? Grêmio, LDU. Abatiu um juizinho lá, que eu não vou lembrar o nome dele. O jogo lá, o jogo, cara. Ele foi muito bem, rapaz. Porque é o seguinte, LDU fez cera, cera, cera. No primeiro tempo, o juiz deu cinco minutos, meu irmão. Mas tá certinho. Não, ele fez certo. Aí chegou no segundo tempo, todo mundo ia falar. Pô, ele deu cinco no primeiro, não vai. Ele deu seis, meu irmão, no segundo tempo. Deu no segundo tempo. Mas isso é lei, cara. Não, eu sei, mas ninguém faz isso. É, exatamente. Ninguém faz isso. Eles não cumprem, mas existe a lei. Tem, inclusive, uma segundagem lá pra... É, né, né? Segundagem. Secundagem. O que mais existe, na verdade, é o juiz que dá um minuto no primeiro tempo e três no segundo. É, praxe, é praxe, né? Agora, o Fluminense é isso, tem que ficar atento com tudo isso. O time descansa. Amanhã tem Frederico na televisão. Muito bem, no banco. Qual é a hora do jogo? Sim, meu querido. Cinco e meia. Cinco e meia. E a gente vai ter televisão já aqui amanhã? Rapaz, até no Twitter. O jogo deve ser televisionado. É Globo. É Globo. Globo. E o rapaz até colocou no Twitter, falou, na verdade, falou que tem muita gente que não gosta de carnaval, que é ver um jogo. Eu me amarro. O jogo do Vasco Flamengo, que a gente achava que não ia dar ninguém, deu 15 mil pessoas. Cara, quem não gosta de carnaval, foge do Richana. 15 mil pessoas, pro jogo do Vasco Flamengo, não é ninguém. Pô, mas numa quinta-feira, sete e meia da noite, Tony. São 15 mil desempregados. Não, mas sete e meia, eu não acho o horário de tudo. Pô, é horário ruim pra chegar. É horário europeu, né? Pô, olha só, pra chegar no Engel, sete e meia, é complicado. É, pra chegar lá é complicado. Até pra alguém, o pessoal sair do trabalho, não sai seis horas, é horroroso. É pra chegar no Engel, sem trânsito, só seis horas da manhã. Não, não tem jeito, sem jogo, já pegam um trânsito infernal ali na 24 de maio. Pô, na linha amarela, é ruim pra chegar, tanto é que o jogo tava rolando e o cara acaba na hora, depois o cara falando, ó, tá chegando, o público vai melhorando, porque tava chegando gente no meio do jogo. Os pessoal tavam chegando. Os pessoal tavam chegando, amigo. Então, o que que acontece, meu querido Alexandre Araújo? Eu vou ali. O René Simões, o bom René Simões, é o seguinte, realmente faz prioridade que o time, o elenco tá enfraquecido. Enfraquecido, então não temos boas peças de reposição, então precisa acertar logo com o volante, que embaixo só tem um, não tem um volante. Sou colega! O bom volante de condição, e a situação lá do lateral já foi do Yotun, não tem jeito, só na casa rir, não vai jogar. Então, por que ele? Ela tem um calagueiro. Ah, quem não foi? Tá vendo? Tá vendo? Ah, o preconceito, tá vendo? Ah, o preconceito. É, o preconceito, sim, o preconceito, sim, o preconceito, sim, o preconceito, o preconceito, sim, o preconceito, sim, o preconceito nenhum, tá falando alegremente. Logo, logo o seu time, que é tão identificado com a causa gay, com a viadagem, vem você aqui, aqui com preconceito. O Bruno Guedes mandou informação, fui checar, na tradicional festa de Bumba, meu boi, a figura de pai Francisco, aquele que tá na raiva. É do Bumba, meu boi, tá aqui, ó. Ele mata o boi na cara preta. Ele mata o boi na cara preta. Ah, então o boi que é preto. Tá vendo? É muita sujeirada. E ainda é espancado pela polícia, sacanagem, cara. Porque o boi na cara preta não é legal, não, ele é mal. É mesmo. É porque ele pega o boi, boi, boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Então, Alexandre, e aí... A suspensão, pelo tempo que o cara fica contundido, existe sim na renda. E o Alexandre, meu que? Acabou! E o débil mental que falou. Vai pra trajola que falou. É sempre interpretado por um homem vestido de mulher. Era uma bichona. Era uma bichona. Por isso que ele veio todo requebrado, parece um boneco desencontrado. Mas então, só do beijar, então estamos atrás de um zagueiro, afinal, acho que agora com o Renato Silva vai voltar. Show de merdas de André Ribeiro. De barrar o traquinas com o cara de traquinas de brigadeiro, que não dá. O rapaz, além de fraco, é gordo. Olha só, você não disse que a ideia valia por uma zaga inteira? Tudo bem, mas não jogando ao lado do... Show de merdas com o André Ribeiro. Jogar ao lado do zagueiro razoável, jogando ao lado... É melhor, porque aí vocês já sabem que do outro lado não tem ninguém, meu filho. Por isso, no tradicional festival de Parintins, ele, pai Francisco e mãe Catarina são ridicularizados. E os bois são ídolos. O herói da história aí é o pai Francisco. Ah, mas o boi da cara preta não era tão mal assim. O boi da cara preta é da criança, entendeu? Olha só, então temos que levar o boi, que tem muita moral, o boi de Parintins, para transar com a vaca da Índia. Porque a vaca também lá é sagrada. E o boi aqui também tem o seu valor. Ah, pode ver. Pode nascer um semideus do cruzamento do boi de Parintins com a vaca da Índia. Conheço muita garota que está casalando, namorando, aproveita o lance. Eu conheço uma mãe, ele tem uma vaca sagrada, mas eu não vou falar de quem é, não. É a mãe do Lopes. Tá bom, valeu. Sentiu o golpe, né? Não, na hora que você falou, você está de costas. Porém, você não viu o olhinho dele. A Vanessa Araújo, dentro do tema, pedindo para a gente fazer a interpretação de Terezinha de Jesus. Terezinha de Jesus. Terezinha de Jesus. Foi a terra, foi ao chão. De uma queda. De uma queda, foi ao chão. Acudiram três tarados, né? Três cavaleiros. Três cavaleiros. Não, trarados. Estava mamada, Terezinha. Todos os três, de quê? Se ela cai, ela cai, ela ia ser mamada agora. Ela ia lá agora, não era não. Porque quando ela caiu, os três cavaleiros iam chegar ao povo. Mas peraí, ela caiu porque ela está bêbada. Ela estava bêbada, foi a terra, pá, caiu bêbada. Foi ao chão. De uma queda, foi ao chão. Acudiram três cavaleiros. Chegaram três cavaleiros, olharam, viram aquela bunda para o alto. O que foi errado, era uma projetura. Mas em casa, é só a pergunta lenta da música falar, acudiram três cavaleiros e acudiram. Não, não, sacudiu três cavaleiros. Não, por isso, por isso acudiram, entendeu? Porque ela caiu com a bunda para o alto. Se fosse normal, eles ajudaram. Era uma suruba, era uma suruba. Ajudaram três companheiros. Três cavaleiros, todos os três. Chapéu na mão. Chapéu na pedigilha. Na verdade, isso é uma figura de linguagem. Chapéu estava tapando a parada, né? É, mas o primeiro é o pai, o segundo é o irmão. É, depois, né? É incestuosa a história. É, uma parada tenebrosa. Ah, por isso que o mundo estava pervertido desse jeito. O terceiro foi aquele que a Tereza deu a mão. Mas, na verdade, usou a mão, né? Porque não dá para fazer. Ela deu a mão para o cara. Ela ficou numa parada, na outra e na outra mão. Complementos manuais, é isso? Olha só. É isso. O resto da letra, assassinaram. Assassinaram ela. E botaram numa sala de futebol. Quanta laranja madura. Quanto limão pelo chão. Quanto sangue derramado dentro do meu coração. Ou seja, assassinaram a Tereza. Ela teve o hemorragia. Essa parte também é que ninguém sabe dessa da letra, né? Mas tá aqui essa letra. Não, mas eu não sei. Fui buscar letra aqui. Acabou. É por isso que essas crianças estão atentadas. Tem outra parte aqui que tem. Terezinha levantou-se lá do chão. Essa parte já é uma parte espírita. Que ela levanta já indo para... Ela tá viva. E sorrindo disse ao noivo, eu te dou meu coração. Já é uma coisa espírita. Já é o noivo ainda, cadê ela, né? O noivo ficava olhando. Foi ela. Foi ela. Foi ela. Na verdade, o noivo tava amarrado, né? Era um sequestro. Na verdade, era um sequestro. Ele tava amarrado, sendo obrigado a assistir Terezinha sendo possuída por três homens. Isso não é bonitinho, mas não é bonitinho. E outra. E outra. E outra. Légico, caçafado. Dá outro trecho aqui, diz que... Da laranja quer um gomo, do limão quer um pedaço. Da morena mais bonita quer um beijo e um abraço. Légico, caçafatão. Sapatão. Amanhã vamos analisar marchinhas de carnaval. Temos que ir embora. Quem faturou convites para o baile pré-carnavalesco do Scala, quinta-feira. Que legal. Foi o Leandro Terry. Leandro Terry. Leandro Terry. Deve jogar amanhã contra o Brasil, né? Deve jogar o Terry. É... Terry não é o que chifrou. O Terry não joga não. Sorteio no Twitter. Camisa da Estilo Carioca. Para Ale Herculano. He-he. Alessandro Vidal. E Rubem Bruno. Tá rolando também o sorteio da semana. E a camisa da Universidade Católica do Chile. Mensagem para 4980. Palavra MBB. Seguindo a palavra Católica. Tchau, Tavares. Tchau, até amanhã. Tchau, Tône. Tchau, Tône. Tchau, Tône. Tchau, Tône. Tchau, Tône. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Aqui, ó. Agora é meu consultor. Esqueci esse menino, Felipe Pia. Acabou, meu amigo. Acabou. É no artigo 254, inciso terceiro. Inciso, que se chama? Inciso é o que se tira quando vê. Tira, tira, tira. O cara chegou no vaso. Não é problema. Não é problema. Interpretações das cantigas de roda no Talk Show 2013. Talk Show acabou. Acabou. Acabou, não é Talk Show? Acabou. Não vamos fazer isso, porque já fazem isso e a gente não copia nada. Nós não somos mal caralho. Copiamos. Tchau, Vaguinho. Tchau, Lopes. Tchau. Tchau, bebê. Parabéns ao Frajola mais uma vez e mandar um abraço para o nosso querido amigo Rodrigo Becker, essa lenda. Essa lenda. Exatamente, fazendo um brilhante trabalho ao lado de Regina Duarte. É demais. Em pouco tempo estará aí fazendo uma novela na Globo, na Record, um SBT. Que está no SBT, na novela da tarde. Qual o nome da novela da tarde? Carrocel. Não, a usurpadora, não. Qual o nome da novela da tarde? A usurpadora? Tem um negócio desse, sim. Passando a tarde. Não, não sei a novela da tarde no SBT, aí não dá. É demais. Acabou. Tchau, bebê. Tchau. 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 Até amanhã. Que um abraço. A beal de paixões. Terminou. Terminou. O programa esportivo mais irreverente. do Tayo Carioca. Oferecimento Purnas. A gente acredita nessa energia. E oi, TV HD e internet. Dentro e fora de casa. MPB é tudo em 90,3. E aí E aí E aí E aí Obrigado.